Pensamos nos dinossauros como criaturas assustadoras, e isso não é surpreendente. A cultura pop tem um grande papel nisso. Mas na realidade, os dinossauros eram ainda mais assustadores do que você pensa. Uns comiam sua própria espécie, outros esmagavam brutalmente os ossos dos gigantes mais perigosos, e outros faziam barulhos ensurdecedores com seus corpos. Eu acho que você vai querer saber mais sobre isso. Nesse episódio eu vou falar sobre o lado assustador e sombrio dos dinossauros que vai deixar teu cabelo em pé. Vamos nessa! Canibais O canibalismo é sempre assustador, não importa de quem estamos falando. E acontecia também no mundo dos dinossauros. Apesar do fato de que os dinossauros viveram na Terra por muitas dezenas de milhões de anos, os cientistas encontraram apenas alguns casos confirmados de canibalismo entre esses animais antigos. Mas mesmo isso é assustador. Um caso confirmado de canibalismo foi registrado entre o gênero Majungasaurus. Esses lagartos habitaram Madagascar há cerca de 70 milhões de anos, e são chamados de Tiranossauros do Hemisfério Sul. Alcançando até 2 metros de altura, 6 metros de comprimento e pesando de 1 a 1 tonelada e meia, eles eram os principais predadores de sua área. Aparentemente não havia comida suficiente para todos, então o Majungasauro teve que comer seus próprios parentes. Quando os cientistas descobriram os ossos de um deles, com grandes marcas de dentes irregulares, eles concluíram que eram as marcas de dentes de outro Majungasaurus. Por que não havia outro predador grande o suficiente para deixar as mesmas marcas? O rei dos dinossauros Acabamos com o Tiranossauro do Sul, mas e os comuns? Eu acho que ninguém vai negar que o Tiranossauro é o dinossauro mais famoso do planeta. Sua aparência é fácil de lembrar. Seu tamanho imponente e temperamento brutal o tornaram uma verdadeira estrela. Mas na verdade a maneira como nos mostram o Tiranossauro nos filmes nem sempre é real. Esses monstros poderiam ter sido muito mais perigosos e cruéis. O Tiranossauro não era o maior dinossauro. Ele tinha 12 metros de comprimento e 3 metros e meio de altura e pesava de 8 a 9 toneladas. Isso não é muito para um gigante, certo? Mas o tamanho não tão grande desse monstro norte-americano compensou outros recursos. O Tiranossauro era rápido. Apesar de ser o tamanho não pequeno, esse lagarto podia acelerar até 40 km por hora. Embora na maior parte ele corresse a cerca de 20 km por hora. Se o rei dos dinossauros alcançava sua presa, acionava seus terríveis dentes, que chegavam a 30 cm de comprimento. Estes são os maiores dentes de qualquer lagarto carnívoro da história. Para comparação, o não menos famoso tubarão megalodonte antigo tinha dentes de até 19 cm de comprimento. Os dentes do Tiranossauro não eram muito afiados. Eram bastante largos e ligeiramente achatados. Eles eram usados para lidar com presas que tentavam lutar pela vida enquanto já estavam na boca do Tiranossauro. O conjunto de dentes era aterrorizante. Diferentes tipos de dentes de T-Rex tinham diferentes formatos e propósitos. Os dentes da frente eram usados para agarrar e arrastar suas presas. Os laterais eram usados para rasgar a carne. E os dentes da parte de trás da mandíbula eram usados para moer a carne, que era então empurrada pela garganta. Os Tiranossauros esmagavam suas vítimas sem dificuldade, pois a força da mordida desses monstros era monstruosa. Era mais forte do que a de qualquer criatura viva hoje. Em suma, o Tiranossauro era um predador quase perfeito. Mas você não precisa ser um predador para ser aterrorizante. Pense nos hipopótamos ou rinocerontes de hoje. Como herbívoros, eles não são menos perigosos do que, por exemplo, leões ou lobos. E era assim no mundo dos dinossauros. Por exemplo, o Triceratops era um herbívoro. Mas outros dinossauros certamente não queriam mexer com ele. Nove metros de comprimento, quatro metros de altura e com peso de seis a doze toneladas. Quem iria querer mexer com ele? Um Tiranossauro imprudente, talvez? Bem, houve confrontos entre eles, porque essas criaturas viveram no mesmo tempo. No entanto, o formidável predador foi muitas vezes ferido por esse herbívoro. A evidência de que o Triceratops foi capaz de resistir ao Tiranossauro é fornecida pelos restos fósseis de um Triceratops, com vestígios de uma ferida curada de uma mordida de Tiranossauro. Os cientistas acreditam que o Triceratops encontrado foi capaz de lutar contra o predador dominante, derrotá-lo e viver o suficiente após o encontro para que a ferida da mordida cicatrizasse. Como poderiam Triceratops derrotar um T-Rex? Com seus chifres, é claro. Os chifres de Triceratops adultos tinham até dois metros de comprimento e eram curvados para cima, tornando-se uma arma muito letal. Poder incrível Em quem mais os Tiranossauros poderiam colocar as mãos? Que tal um Anquilosauro? Você pode dizer que eles são um dos lagartos antigos mais violentos e assustadores. Como herbívoros, esses dinossauros blindados muitas vezes eram vítimas de grandes predadores, incluindo o Tiranossauro. Mas com o tempo eles conseguiram desenvolver algumas características defensivas. Uma delas eram as placas de armadura óssea que cobriam seus corpos. De fato, os Anquilosauros eram os dinossauros mais blindados, que eram muito difíceis de penetrar. Mas no caso, eles próprios podiam dar um soco forte, porque sua segunda qualidade, ou melhor, característica, era uma cauda feroz com um bastão na ponta. A cauda de um Anquilosauro consistia em vértebras firmemente adjacentes, com uma ponta parecida com um Takape. Esses monstros podiam atingir até 720 megapascais de estresse e de impacto. Isso era o suficiente para quebrar os ossos de um Tiranossauro. Golpe mortal Enquanto alguns dinossauros trituravam os ossos de seus oponentes, outros usavam recursos mais interessantes. Por outros, quero dizer o Apatossauros, que viveu cerca de 150 milhões de anos atrás. Eles eram gigantes reais, muito maiores que o Anquilosauro. O Apatossauro atingiu 22 metros de comprimento, pesava 22 toneladas, e alguns até pesavam até 72 toneladas. Isso os torna um dos maiores animais da história da Terra. Além disso, eles eram um dos animais mais barulhentos. Eles foram ajudados nisso por sua cauda. Não, ela não era como um Takape, como no caso do Anquilosauros. O Apatossauro usava sua cauda como chicote. Os cientistas fizeram cálculos de computador e concluíram que o Apatossauro poderia chicotear sua cauda tão rápido que quebrava a barreira do som, uma chibatada supersônica. Esse era um golpe surpreendente, e um estrondo de canhão que poderia ser ouvido a vários quilômetros de distância. Eles batiam com as patas no chão, e se não esmagassem seus oponentes, pelo menos usavam a cauda e os pés para criar um barulho ensurdecedor e caótico na esperança de assustar os predadores. Via de regra, funcionava. Esse é o lado assustador e sombrio dos dinossauros. Como você pode ver, esses répteis antigos eram ainda mais assustadores e perigosos do que pensávamos. Mas há outras coisas interessantes para contar sobre eles. Por que não fazer isso? Fique ligado a fatos e teorias ainda mais interessantes e incomuns sobre os dinossauros que vão te surpreender e te impressionar. Descoberta Na verdade, os dinossauros não foram descobertos até a metade do século XIX. O termo dinossauro foi criado por Richard Owen em 1842. No entanto, os próprios dinossauros foram encontrados muito antes disso. Acredita-se que o primeiro esqueleto de dinossauro foi encontrado no território da China há cerca de 3 mil anos. Claro, naquela época ninguém tinha ideia sobre os dinossauros. Então, os chineses decidiram que aqueles eram os restos de um dragão. Rapidamente, eles encontraram um uso para a descoberta. Curandeiros locais começaram a triturar ossos de dinossauro em pó e prescrever como remédio para tontura e câimbras. O remédio também foi colocado nos cortes, feridas e fraturas. Tamanho Por causa da cultura pop, costumávamos pensar que os dinossauros eram todos gigantes. Sim, alguns répteis eram realmente enormes. Muitos pesavam dezenas de toneladas e eram tão grandes quanto os arranha-céus de hoje. Mas os cientistas acreditam que a maioria dos dinossauros era relativamente pequena, do tamanho de um animal de estimação ou de um humano. Alguns até menores. O Compsonogatus pesava alguns quilos, por exemplo, e não tinha mais de um metro de comprimento. Enquanto o Yulong poderia caber na palma da mão de uma pessoa. Novamente, por causa da cultura pop, estamos acostumados a pensar que os dinossauros eram quase inteiramente predadores, que lutavam regularmente entre si. Claro, havia muitos predadores entre esses répteis, mas os cientistas acreditam que havia muitas vezes mais herbívoros. Semelhante aos ecossistemas modernos da África e na Ásia, os herbívoros, hadrossauros, ornitópodes e, em menor grau, os sauropodes, provavelmente se agruparam em enormes rebanhos que foram caçados por terópodes carnívoros mais raros. Extinção De acordo com a hipótese principal, os dinossauros foram extintos há cerca de 66 milhões de anos, após um enorme asteroide. Muitas pessoas acreditam que o asteroide matou os dinossauros quase instantaneamente, mas isso não é verdade. Os cientistas acreditam que o processo de extinção levou centenas ou mesmo milhares de anos. As mudanças climáticas globais, a falta de luz solar e a falta de vegetação alteraram a cadeia alimentar. Algumas populações isoladas de dinossauros localizadas em regiões remotas do mundo podem ter vivido um pouco mais do que seus congêneres. E, de acordo com uma teoria, alguns dinossauros sobreviveram até hoje. Quem sabe? Talvez alguns répteis antigos enfraquecidos, de fato, ainda vagam em algum lugar, em lugares onde nenhum homem pôs os pés. Isso é tudo, pessoal! Você gostaria que os cientistas ressuscitassem um dinossauro? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!